Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo E meu, hoje a gente tem a nova transformação do Saruto Quando eu contar até 3 eu quero ver todo mundo deixando o like aqui no vídeo Porque a transformação, velho, sério, ficou muito louca, ficou muito perfeita Ficou muito, mano, ficou muito legal, velho E se você quiser essa skin, mano, você vai ter que deixar o like no vídeo, meu Mas esse vídeo vai ter que botar esse lá, tipo, mano, muito like, assim, um recorde dos recordes Porque, meu, pra mim ficou a melhor skin de todas Eu vou mostrar pra vocês em 3, 2, 1 e... Uou, 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 uou Chega, chega, chega Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque é muito importante E fui! Me tira desse gelo, Izuni Não vou, não Você vai ficar pra sempre aí Desse gelo Já que você não vai tirar Você vai ficar pra sempre Cadê você? Cadê você? Eu tô em cima de você Já que você não vai tirar Vamos ver se você aguenta o olho universal de novo O que você me diz? Você vai fazer isso mesmo? Vai me tirar desse gelo ou não? Onde é que eu tô? Despertar Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Despertar Pode ficar Ah, calma Eu não vou tirar você nunca daí Nunca É sério que você tá fazendo isso por causa de uma gambai? Sim Izuni, eu vou te dar cinco segundos pra você me tirar daqui Se não você vai se ver comigo Você vai sentir todo o meu poder O que você vai fazer comigo? Você já não consegue cuidar nem do seu filho direito Para de falar dele Para de falar do meu filho Isso não é culpa dele Nem mesmo culpa minha Ele foi pro lado pior só por causa de você, Saruto Não foi minha culpa Não foi minha culpa Eu cuidei dele Eu fiz tudo pra ele Isso não foi minha culpa Izuni, tira daqui Eu tenho certeza que não foi você Não, não fui eu Eu cuidei É culpado Você quem criou ele E nem vem culpar meu pai Meu pai, não tem nada a ver com isso Eu não tô culpando ninguém Só que também não foi minha culpa Eu não posso Olha pra cima Olha pra cima Me tira daqui, Izuni Me tira daqui Para de falar essas coisas Você tá começando a me irritar Você tá começando a me irritar Você Você é o culpado Você é a pessoa que fez Muitas pessoas ficarem horríveis Muitas pessoas perderam casas graças a você Para de falar isso Eu sou uma pessoa boa Para de falar essas coisas Eu sou Nada disso é culpa minha Nada disso é culpa minha Nada, nada Nada Tem certeza? Eu vou acabar com você Para de falar essas coisas O que é isso? Conheça todo o meu poder, Izuni Eu nunca mostrei isso para ninguém O que poder é esse? Meu Deus Meu Deus Ninguém nunca me viu nessa forma Só que eu fui obrigado a usar essa forma contra você Izuni São vários elementos São vários elementos O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Digamos que eu consiga controlar todos os elementos com essa forma Muito simples Você acabou de fazer o fogo azul Ninguém fez isso Ninguém fez isso Agora eu tenho que descontar o que você fez em mim, né, Izuni? Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sério que você vai me acertar com o shuriken, Izuni? Você acha que isso vai me atingir? Então Kirin Izuni Kirin Kirin Izuni, eu vou te dar apenas um Shidori vermelho Pra você sentir meu verdadeiro poder Tá bom? Ah! 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 Essa pressão Ah! Ah! Você vai mesmo Você vai ver Brinhar comigo por causa de uma gambai? Você vai ver Você vai ver Você vai ver O que? O que você fez? Eu consigo quebrar as coisas e voltar elas ao normal Volta aqui Volta aqui, Izuni Uma hora eu volto Uma hora eu vou voltar Deixa ele ir embora Eu não sabia que No momento que eu quase Tivesse perdido Eu ia despertar essa nova forma Mas pera Esses meus olhos Será que É É meio que uma transformação do Do universal Eu não sei Eu tô parecendo Eu tô parecendo o meu pai Tô parecendo o meu avô Isso tá muito bom Muito bom Muito poderoso Muito poderoso Muito poder Só que eu tenho que controlar isso Eu tenho que controlar essa forma Ai meu Deus do céu Ai Eu tenho que voltar pra casa agora Porque eu preciso arrumar toda essa bagunça Olha isso Como ficou A frente da casa Da minha casa Ai meu Deus do céu Que que é isso Vovô Que foi Para Para de olhar Sua energia Não Não é nada É só uma fantasia Então você conseguiu Conseguiu o que A forma Consegui Consegui Mas Não foi porque eu quis Por que então Pera aí Falando nisso Por que que a A vida tá cheia de árvore Reflorestou é Não Por causa do seu filho Ou é uma habilidade Meu filho é É Ele tem um monte de habilidades Secretas dentro dele Ele tem um mucuton Não sei como Tem habilidade de gelo Até cristal Ele tem habilidades Viu senhor Sassu Tia Ele É impressão minha Então ele absorveu O poder dos amigos É Ele é tipo Um trabalho dos Edson Hoje em dia Ah Me desculpa É Acho que foi meio errado É e ele quase me congelou E quase acabou comigo Se não fosse essa energia nova Essa nova forma Eu acho que não foi Tão bom Se deixar sozinho com ele É Só que Ele ficou meio irritado Foi por causa de Foi por causa de Tipo É dele que despertou isso aí Ele me deixou dentro De um cubo de gelo Que eu não conseguia me mexer Você acha que Então quer dizer que Ele é tão forte assim Caraca Então ele tá forte assim Desse ponto É Eu acho que Ele é mais forte que você Viu vovô Tô brincando Ele não é mais forte que você não Mas ele é um cara Muito poderoso Muito poderoso mesmo Eu não queria lutar com ele De começo Sabe Eu queria conversar Só que ele não teve Muita conversa com ele E tudo mais E Você sabe como é que o Izuni é Eu já falei pra você É Só que Isso foi bom Porque agora Eu despertei essa nova forma E isso aqui Sei lá Eu acho que tá exigindo Eu não sinto nada em você Seu estranho Ai Só que eu acho que tá exigindo Muito chakra Pra ficar de pé Parece uma aura Meio nula Uma aura nula? É Em você Bom Será que essa é meio que A minha forma final Tipo A minha forma mais poderosa? Não sei Mas eu não sinto Nenhum tipo De agressividade Parece que você tá Na calmaria Entendeu? Bom Digamos que eu e a natureza Somos um só agora Que coisa estranha Por quê? É Parece que O movimento Pera aí Você conseguiu O quê? Você desviou sem perceber Não desviou? É Digamos que sim Então realmente Tá Ok Tá Antes de a gente falar sobre isso Tem uma surpresa pra você Na sua casa Ah Uma árvore nasce lá dentro? Ai meu Deus do céu Viu? Não Vem cá Ai meu Deus Eu tenho que arrumar essa bagunça Se a minha ou a minha mãe Chegarem em casa E verem essa bagunça Eu vou arrumar isso mais à noite Quando todo mundo estiver dormindo Vem A criação Tá bom? Entra aqui dentro Se isso for algum tipo de brincadeira Que você tá fazendo Pra você se desculpar Por tudo que aconteceu Entre a gente Eu não vou gostar dessa brincadeira Vovô Não é brincadeira Moruto Oi Seu filho Então realmente Você cresceu Papai Tem que falar com ele Vem cá Saruto É você mesmo? Sim filho Sou eu E parece que você também Tá bem diferente né Meu Deus do céu Bem que seu avô falou Que você tinha ficado Super forte Super poderoso E até meio que tomou O meu lugar Como Hokage né Eu não tomei O seu lugar Como Hokage Digamos que aconteceu Né vovô Mas se você quiser Pode pegar o poço Como Hokage de volta Pode pegar Por favor papai Não fica bravo comigo Não fica bravo comigo Por favor Eu não tô bravo Com você não filho Eu tô muito orgulhoso Você cuidou da vila Quando eu tava fora E eu acho que não seria Nem justo Eu pegar o poço De Hokage né Né tio Sasuke É verdade Tá vendo como Seu filho mudou Eu falei pra você É muito estranho Ter tipo Meio que Deixado aqui Digamos assim Com meu filho Um bebê chorão Que só ligava pra ele mesmo E agora ele tá um homem Que tá cuidando De uma vila inteira É muito estranho isso Muito estranho mesmo Mas eu tô muito orgulhoso Filho Mas Como Como que você voltou Ao normal O que aconteceu vovô Conta pra ele Boruto Bom Digamos que Eu tava em uma Dimensão Diferente E eu tive que lutar Contra algumas coisas E eu consegui E agora eu meio que Consigo viver Sem a Jubi Só que Saruto O que foi? O banheiro Tá tudo quebrado Não fui eu Foi o Izune É Eu acho que Eu devia cuidar mais Do seu filho Só acho Mas pode ficar tranquilo Que eu vou Consertar a casa hoje Papai Eu vou usar O poder da criação E você pode aproveitar A casa 100% Tá bom? Tá bom filho Pode ficar tranquilo Mas Vem aqui Tio Sasuke Fiquei sabendo Que o senhor Também tem Esse olho universal Então Lógico E cadê O orgulho Do Tihra? O que? Ué De eu nunca Usar um olho Que não seja O Tihra Já fiz Já quebramos Essa promessa Muito tempo atrás E você Que não queria Ser Hokage Né? Nem seu pai Claro que não Ah E quem virou Hokage? Pelo menos Eu não tenho Um Byakuga Junto aí O que? Nada Você sabe Que o olho universal Tem um Byakuga Junto né? Não importa Não importa Uzumaki Ryuga Para de me chamar de Ryuga Ryuga Sasuke Ryuga Eu tinha Ah Ele chegou já causando Né Boruto? Ai ai Acho que as coisas Voltaram ao normal né? Agora só falta A mamãe junto com a gente Pra tudo voltar Eu sei o que era antes né? Uhum E o Karuto Também né? Eu queria tanto Que o Karuto Conhecesse o avô Dele agora Vovô É Seria bom Seria bom Só que agora A gente tem mais uma pessoa Pra ajudar a gente Nessa batalha E a gente vai conseguir Derrotar aqueles Três caras O Karuto Seria bom O Babuki E o Momoshiki A gente vai conseguir Todos juntos Tá bom? E o Naruto Pode ajudar Nessa também né? Ele tá novo agora? Meu avô tá novo Também né? Você percebeu Que essa minha nova forma Parece que é meio que A forma do meu pai Sei lá Do meu avô? Mas tem Mas tem alguma coisa Diferente Eu não sei porquê Por que alguma coisa Diferente? Eu já falei Parece que Eu não sinto nada Mas Isso é ruim Ou isso é bom? Não Isso Eu não sei dizer Bom Parece que eu não sinto nada Quando eu Passo perto de você Entende? Bom Eu vou consertar A casa Hoje mais tarde E amanhã A gente começa A descobrir Algumas coisas Dessa nova forma Pode ser? Sim Tá Boruto Eu preparei um ticket Pra você Tá? É De lá Ok? Ah Um ticket Será que eu tenho Minha conta lá Aberta ainda? É Lógico Não olha a sua conta Por favor Bom Ó O Saruto Disse Que ele tava usando O cartão dele Esse aqui é o cartão dele Ó Ele mostrou pra mim O que vocês fizeram Com a minha conta? É O cartão dele O vovô Vou falar com você Você conta Ele tava usando tudo A tua conta Eu não tava não O vovô Comeu todos os dias A sua conta Falei mesmo Não Mentir 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 Saruto Eu vou acabar com vocês dois É melhor vocês comerem Meu Deus do céu Eu posso estar mais forte Mas eu nunca vou enfrentar meu pai Ai meu Deus do céu Eu não tô Ai meu Deus do céu Obrigado.